Quem é o Blackout? Ou será que o Blackout é só um robô? No vídeo de hoje eu vou falar desse vilão caçador de recompensas. Vou listar todos os suspeitos que poderiam ser o Blackout, com várias teorias e especulações sobre esse caçador de recompensas, que apareceu no episódio 8 de Danger Force e nunca mais apareceu, foi preso. Então se você quiser saber de tudo, acompanhe o vídeo que eu vou tentar chegar em uma conclusão. Quem é a Mocraia Velha? Olá, tudo bem? Pedro na voz. E o Blackout é um caçador de recompensas que estava atrás do Harry Hart, por algum motivo que não foi revelado, mas de acordo com uma super mega teoria, que eu já fiz até um vídeo falando sobre, seria porque o Blackout estaria envolvido com o Apocalipse, com aquela guerra de robôs que iria acontecer no futuro, em que a Piper mais velha voltou para o passado, avisando sobre isso num episódio de Harry Danger. Porque o Blackout possivelmente seria um robô, ou seria alguém que está sendo escravizado pelos robôs. Então considerando essa segunda teoria, que os robôs estão escravizando, seres humanos e tudo mais, então qualquer ser humano poderia ser o Blackout. Então a lista de suspeitos são, O primeiro que eu coloquei aqui é um personagem que muitos cogitaram que poderia ser o Blackout, que é esse cara que apareceu em uma televisão com um efeito de ruído lá em Distopia. Porque ele poderia ser um vilão de Distopia, já que ele está na tela de uma televisão. Seria fácil ligar ele com o Blackout, né? Só que tem um motivo muito triste por trás disso. Se você não sabe, ele é um dublê, esse cara da televisão. E não tem nada a ver com ele ser um vilão, ele ter aparecido ali. E sim uma homenagem, né? Porque o ator dublê morreu em um triste acidente nas gravações do episódio 40 de Harry Danger, que é o episódio Capitão Drax. É muito lamentável que isso tenha acontecido. Eu preferia que ele fosse o cara que aparecesse ali no futuro como Blackout, né? Porque pelo menos o cara estaria vivo e fazendo o seu trabalho. Mas infelizmente, teoria descartada. E eu espero então que esse ator dublê esteja descansando em paz. A segunda personagem que poderia ser o Blackout é a Charlotte. Sim, por incrível que pareça, a melhor amiga do Harry. Muito suspeita um dela, né? Até pelo fato dela ser uma ciborgue, ter poderes ligados, a tecnologia e a saqueira dos robôs é causada por tecnologia também, né? Então a teoria poderia facilmente se conectar com ela. E muitas teorias já dizem que a Charlotte poderia estar agindo como vilã. Porque até o visual dela está muito diferente. Tem gente falando que é um visual muito maligno, né? Muito sombrio. E vocês sabem como que são as teorias. Se surge algum indício, sempre vai surgir alguma teoria. É sempre assim, toda vez. E ainda se a gente levar em conta aquelas mensagens estranhas que a Charlotte mandou para o Harry no episódio em que ele apareceu em Danger Force, é suspeito. O terceiro personagem poderia ser o Drax. Como sempre, existem muitos que acreditam nessa teoria, que comentam essa teoria como se Blackout fosse o Drax. Motivos para isso tem, né? Claro, o Blackout, ele odeia o Harry. E aquela parte do Blackout bater tanto no Capitão Menor. O Drax também odeia o Capitão Menor. Isso justificaria então o Blackout ter feito tudo isso. O Drax é cruel. O Blackout também se demonstrou ser cruel. Afinal, ele mata as pessoas, né? Ele pega as almas das pessoas. Só que será mesmo que é isso? E o quarto personagem que poderia ser o Blackout é o vilão Kyle, de Harry Danger. Que apareceu no episódio Humbler. E ele lutou contra o Harry. E o Harry era o Kid Danger, já tem até um motivo para ele correr atrás do Harry. Ele também é bem conhecido como Dead Bull. Uma paródia de Dead Bull. Red Bull. Eu considero muito que ele possa ser um Blackout. Porque o ator que interpreta ele, que é o Gervin Shreveen-Brander, ele foi o do Black que fez o Blackout, né? Ele estava ali interpretando o Blackout. Então eles usaram o mesmo ator. Então daria facilmente para ser o mesmo personagem. Os dois são vilões, né? Olha, é uma teoria até mais concreta do que as outras. Se ele já enfrentou o Harry uma vez, seria motivo também para ele odiar o Harry. Ele pode estar agindo como Blackout, sendo controlado ou não sendo controlado ao mesmo tempo. Porque ele já é um vilão. Mas de todas dessa lista, eu acho que essa seria uma grande possibilidade. Mas agora, o quarto personagem poderia ser o Blackout. É um personagem assim que eu nunca imaginei. Mas se prepara aí que o negócio começa a ficar até viajado. O Jasper, sim. Além da Charlotte, que é a melhor amiga do Harry, o Jasper é a melhor amiga do Harry também. Nossa, todos os melhores amigos do Harry agora são vilões, né? Tem uma pequena possibilidade do Jasper ser o Blackout, talvez, né? Porque tem argumentos para isso. Muita gente acha que já é confirmado, só porque o canal oficial de Harry Dager postou um vídeo lá, analisando essa teoria. E é um canal realmente oficial, que tem verificado. O canal nos deu vários argumentos sobre essa teoria. Mas a gente tem que prestar atenção que o canal não afirmou nada. Era uma teoria. Mas os argumentos são. O Jasper está em distópia. E ele teria se envolvido com algo do mal, algo errado. Porque distopia, vocês sabem como que é. E assim ele teria se transformado no Blackout. As evidências são. O Blackout só ataca quando está tudo escuro, quando está de noite. E o Jasper, por coincidência, tem um poder ligado a isso, né? Ele luta enquanto dorme. E para ele dormir, consequentemente, ele estaria com os olhos apagados, então ficaria escuro para ele. E o Jasper, lutando enquanto dorme, ele usa alguns golpes parecidos com os do Blackout. Porque até os golpes de luta que o Blackout dá no Capitão Man, o Jasper também já deu nos capangas do Drax. E o Blackout, quando ele bate tanto no Capitão Man, ele pergunta, por que você não morre? Essa pergunta poderia até ter sido uma referência. O próprio Ray fez para o Jasper essa pergunta uma vez. No episódio em que aparecem aquelas toupeiras de Harry Danger, o Ray acaba confundindo o Jasper com uma toupeira e bate nele. E aí, ah, por que você não morre? Ele tenta meio que matar o Jasper, mas o Jasper morre. E o Blackout também tem um drone, o Jasper também é muito bom pilotando o drone. Então existem, sim, alguns bons argumentos para o Jasper ser esse caçador de recompensas. Mesmo que ele seja o melhor amigo do Harry. Por último, o próprio Harry. Essa aqui é a surpresa, né? O próprio Harry talvez seja o Blackout. O próprio Harry está atrás dele mesmo. Essa teoria que eu misturei com outra teoria que estava rolando aí, de que o Harry virou um vilão e Danger Force. Eu preciso até trazer um vídeo ainda sobre só essa teoria, mas o Harry poderia ter sido clonado e esse clone que seria do mal. E aí esse clone estaria atrás dele. Então, tecnicamente, ele estava com medo dele mesmo. Talvez porque ele tenha sido traumatizado quando foi clonado e descoberto todo o plano do manda-chuva que clonou ele, que vai causar esse apocalipse, essa guerra de robôs. Mesmo que seja duvidoso e viajada essa teoria, nunca se sabe o que se passa na cabeça dos produtores, dos roteiristas de Danger Force e de Harry Danger, que são os mesmos, né? Bom, a conclusão então do que eu penso de quem seja o Blackout. O Drax, eu não acredito que seja, porque ele vai voltar em Danger Force como o Drax. Já foi confirmado isso, ele vai ser o Drax, Drax. O Blackout está em uma prisão, diferente da prisão que o Drax está. Fora que quando o Blackout atacou, o Drax já estava preso. Então, não tem como. A Charlotte, eu acho que também, ainda não chegou a vez dela de se tornar uma vilã, né? Eu acredito que sim, em algum momento ela possa ser uma vilã, ser controlada, por causa até dos poderes dela, poderia ser uma história, brevemente, temporariamente, dela como vilã. Mas dessa vez, não. O Jasper também. Eu acho que essa teoria do Jasper pode ter alguns argumentos, até legal, que faça sentido. É interessante discutir essa teoria, mas eu acho que ele não é o Blackout. Algo me diz que ele não é o Blackout. Que isso é só uma teoria mesmo, porque ninguém confirmou. Já que até o ator que interpreta o Kyle é o mesmo ator que interpretou o Blackout. Então, eu acho que ele é o que está mais na cara que ser o Blackout. Ele é o maior suspeito de todos. E eu até parei para rever alguns episódios de Danger Force. E o Kyle aparece, se eu não me engano, episódios depois do Blackout ter sido derrotado. Ele apareceu normalmente. Então, também significa que o Kyle talvez não seja o Blackout. Ou seja, e o Harry ser o Blackout? Apesar dele ter sido clonado, não ser ele de verdade e tudo mais. É até interessante a teoria, mas, né? Eu acho que não é verdade. É muito duvidoso. Então, se o Blackout não for um robô, porque eu ainda penso que ele possa ser um robô, pelo menos um pouquinho. Depois de analisar tudo aqui, como eu disse, o maior suspeito é o Kyle. E se você concorda com alguma teoria que eu comentei, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque assim você recebe até mais teorias como essa. Mas e você? O que você acha do Blackout? Quem você acha que ele é? E tem alguma teoria do porquê que ele estava atrás do Harry, além dessa teoria da guerra dos robôs? Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado.